Casa, olha o SRN, pega a fila, não quero te ver sofrer Quantas vezes eu vi a minha mãe chorando Pedindo pra Deus nas orações sagradas pra me proteger Cuidado com esse caminho menino, essa realidade Ninguém tá com você Obrigado mãe, é só na senhora em quem eu confio Não quero mais ver você sofrer Minha família, minha maior, riqueza os humilhados Serão exaltados, pode escrever Foque, força e fé na caminhada É muita luta, batalha pra fazer acontecer O melhor está por vir Preciso sorrir, acreditar e persistir Nada vai me abalar, vou desistir Desanima não é pra mim Até pra realizar sei que um dia vou conseguir Essa é pra aqueles que me querem ver cair O recado Deus é bom e me deixou mais forte Não foi sorte Quantas vezes eu vi a minha mãe chorando Pedindo pra Deus nas orações sagradas pra me proteger Cuidado com esse caminho menino, essa realidade Ninguém tá com você Obrigado mãe, é só na senhora em quem eu confio Não quero mais ver você sofrer Minha família, minha maior, riqueza os humilhados Serão exaltados, pode escrever Foque, força e fé na caminhada É muita luta, batalha pra fazer acontecer O melhor está por vir Preciso sorrir, acreditar e persistir Nada vai me abalar, vou desistir Desanima não é pra mim Até pra realizar sei que um dia vou conseguir Essa é pra aqueles que me querem ver cair O recado Deus é bom e me deixou mais forte Não foi sorte Aqui é a nova era Fabricando hit e deixando os memó milionários Mais uma Não acredita não Não acredita não